Ela foi a primeira merendeira da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O esposo dela, o primeiro gari. Zelita Almeida, de 82 anos, chegou em Aparecida para trabalhar. Três anos depois que a cidade tinha sido emancipada. Quando eu cheguei, porque eu morava em Montes Claro, uma cidade grande, você entrava numa rua, você andava muito para sair dela. E quando eu cheguei aqui em Aparecida, que eu entrei numa rua, quando eu pensei que eu estava no meio, eu já estava saindo. Quando a gente veio para cá, só tinha um postinho de saúde, lá na Praça de Aparecida. Não tinha um hospital. E como toda cidade pequena, que ainda não se desenvolveu economicamente, as dificuldades eram muitas. O tempo foi passando e Zelita viu o desenvolvimento chegar. Mas confessa, nunca pensou que a Aparecida de Goiânia cresceria tanto. Hoje eu não acredito. Eu não acredito, porque ali o lado de São Silvestre ali era um mato, era um matagal, que inclusive tinha um corgo lá por perto, que eu lavava roupa lá, ali é onde a gente buscava lenha, porque a gente, quase ninguém tinha fogão a gás, era caipira mesmo. E eu ia lá com o Iepiqui, ali na avenida ali do São Silvestre, é para acreditar. No começo, a Aparecida de Goiânia era Goialândia, um distrito de Hidrolândia. Começou com a doação de terra de fazendeiros e o primeiro comércio foi aberto em 1932. Foram os, na época, deputados estaduais Iris Rezende Machado e Olinto Meireles, que encaminharam um projeto de lei para emancipar a Aparecida de Goiânia. O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia 14 de novembro de 1963, elevando o distrito à categoria de município. A partir daí, a Aparecida de Goiânia recebeu mais investimento e se desenvolveu demais, sócio e economicamente. O tempo passou e ela se tornou a segunda maior cidade do estado de Goiás. Hoje em dia, a Aparecida de Goiânia tem mais de 600 mil habitantes, sendo que há 50 anos não tinha nem 10 mil. O crescimento foi grande e o município está entre os 40 maiores do país. A posição geográfica privilegiada é um dos fatores que influenciam positivamente esse crescimento. Tudo isso por conta do planejamento, posição geográfica da cidade, as estratégias que foram criadas com o planejamento para realmente a cidade ter esse desenvolvimento, a qualificação profissional, o incentivo do município. E tudo isso cria um ambiente favorável para o empreendedorismo, para as coisas acontecerem. E de fato, nós temos hoje um salto em todos os níveis, principalmente sócio-econômico. Então deixamos de ser uma cidade dormitório. É comum encontrar quem dorme na capital e trabalha mesmo em Aparecida. Muito desenvolvimento, muito emprego, o pessoal aqui melhorou bastante a qualidade de vida do pessoal. Dá para ver que é um Aparecida antes e um Aparecida depois. Dentre moradores, aqueles que buscaram a oportunidade de emprego dos sonhos. Conquistou e por aqui ficou. Aparecida é outra. Eu acho que é a cidade modelo que existe no Brasil, Aparecida. É porque o progresso aqui veio muito rápido. Aparecida de Goiânia é uma cidade conectada ao progresso. Graças ao projeto Cidade Inteligente, 700 quilômetros de fibra ótica foram instalados. E 200 pontos de acesso livre e gratuito à internet. Também foram instaladas 600 novas câmeras com olhos de águia, tendo reconhecimento facial e de placas de veículos. Fatores que ajudam a melhorar a segurança pública. Deixamos ser uma cidade extremamente violenta, até porque quando você cria receita, quando você cria renda, quando você gera oportunidade, as pessoas vão deixando de se envolver na criminalidade. E temos uma cidade que chama atenção, não só aqui no estado de Goiás, mas do Brasil e até do mundo. Temos muitas multinacionais que estão se instalando hoje na cidade de Aparecida. O parabéns à Aparecida de Goiânia é em grande estilo. 58 anos e cada vez maior, mais acolhedora e dando espaço à dignidade. Aparecida é a melhor cidade que tem.